Quanto tempo você ficou na rota? Quase 4 anos. E o que você pode falar dessa tua experiência? E depois eu quero saber como político, mas fala dessa tua experiência, o que você viu, o que você aprendeu e que agora está tentando resolver dentro do sistema. O que você falou assim? Porque a gente sabe dos problemas, todo mundo sabe dos problemas. Muita gente na rua, pobreza e tal. O que dá pra fazer de maneira prática e que não seja algo de precisamos melhorar a educação que precisa. O que dá pra fazer agora? É o que nós estamos fazendo, não estou aqui pra usar a tua audiência. Porque é óbvio que a educação tem que melhorar. É claro, mas isso é longuíssimo prazo. Mas na parte de segurança, o que dá pra fazer agora? Combater o crime sem se esconder. Como? Combatendo o crime organizado. Tráfico de drogas, cara. Tráfico de drogas. É o crime mãe. Por quê? Porque o crime organizado, ele se... A maior parte do dinheiro? É grana. É muita grana. Muita. Como que se combate o crime organizado? Asfixiando financeiramente uma organização criminosa. Você tirando o dinheiro desses caras, eles... Vai zerando, vai tirando o dinheiro do caixa do crime organizado. Então o que nós decidimos fazer aqui? Enfrentar, tá no plano de governo do então candidato Tarcísio. Porque eu fui responsável por elaborar o plano de segurança pública dentro do plano de governo da época do governador que era candidato. Então o que a gente colocou como pilar principal? Combate ao crime organizado. Mas como você tira o dinheiro dos caras? Asfixiando financeiramente. Tipo, apreendendo a droga? Exatamente. O que mais? Cadê a logística? Tem que quebrar a... E as armas? Primeiro você tem que entender faz parte também. Tá. Quais são as fontes de renda dessa organização criminosa? Não é só droga? É, hoje é o tráfico. Hoje é o tráfico, em especial o tráfico internacional de drogas. Tá. Antigamente você tinha três fontes de renda do crime organizado em São Paulo. O cara pagava mensalidade. Tipo, proteção? Eu sou... Eu pertenço ao PCC eu pago por mês. Tá. Pra dizer que eu pertenço ou pra fazer parte dessa organização. Tá. O segundo ponto existiam as rifas que eles faziam pra gerar lucro pra organização criminosa. E um terceiro ponto era o tráfico de drogas. Essas duas primeiras elas acabaram. Por que que você acha que acabaram? Porque o tráfico de drogas gera muita receita pro crime organizado. E mais fácil do que... A partir do momento que eles começaram a utilizar o Porto de Santos e passaram a exportar a droga do Brasil pra Europa... Pelo Porto de Santos? Pô, mas é óbvio. É o segundo maior porto utilizado pra exportar droga do mundo. Acho que eram os portos menores, um lugar menos... Logo no Porto de Santos. Segundo Informação de Inteligência é o segundo maior exportador de cocaína do mundo. Só perde pra Guayaquil no Equador. você descobrir isso num lugar... Como que eles conseguem? É um esquema todo fechado. Sim. Aí é trabalho da Polícia Federal como é Porto e é um porto internacional. Aí entra outra... Aí não compete a nós a Polícia Federal. A gente tem muita parceria. Aqui em São Paulo a Superintendência da Polícia Federal hoje ela é formada por profissionais extremamente capacitados, sérios. Tem muita coisa. Tem acordo de cooperação em andamento. Mas em São Paulo é uma quebra de paradigma. Os governos anteriores sempre falam... Faz de... Entre aspas, tá? Mas assim... Vamos fazer de conta que o crime organizado não existe porque não é... Politicamente vai gerar uma... um efeito colateral que às vezes pode ser negativo pra... pra quem é o tomador de decisão. Pro governador em especial. Quando que foi que teve aquele... aqueles dias de terror lá de... Lembra? Foi do PCC queimando ônibus, parando... 2006. E aí? O que aconteceu naquela... Aconteceu que houve a transferência das lideranças do crime organizado da capital pros presídios do interior pra presidente Wenceslau. E eles não queriam? Eles... Teve uma retaliação. Por quê? Porque lá era... Porque eles não queriam. Dificulta a visita, um monte de coisa. A controlar de dentro da cadeia. E ali foi uma decisão acertada na época. Só que aí... Não se sabe ao certo o que aconteceu. Teve uma CPI lá no Congresso que... Alguns dizem que houve... Se houve ou se não houve acordo por parte da época do governo do Estado. Enfim. Mas de lá pra cá foi se maquiando maquiando a existência do crime organizado. Teve um lapso temporal de combate ao crime organizado forte em São Paulo quando o doutor Ferreira Pinto foi secretário de Segurança Pública. Eu sei muito bem disso porque é a época que eu fui tenente na rota. Então a gente combatia o crime organizado. Só que esse combate ao crime organizado fez com que autoridades políticas da época falavam... Vamos tirar um pouco o pé. E aí eles foram se fortalecendo economicamente. Porque o crime, lembra que eu falei? É uma atividade econômica. Está gerando lucro, em especial o tráfico de drogas e o tráfico internacional. Então os caras começaram a se fortalecer. Romperam as barreiras do Estado de São Paulo. Foram para outros estados. Romperam as barreiras do Brasil e foram para outros países. E hoje o PCC é uma das maiores organizações criminais do mundo. Porque foi negligenciado aqui em São Paulo a sua existência e o seu poder. PCC e Comando Vermelho. Comando Vermelho é Rio? É. E PCC o que é? São Paulo, né? As origens são essas, né? E aí? Eles têm uma certa similaridade. O Comando Vermelho é mais antigo. Porque a origem deles foi na mescla de presos políticos com presos comuns. Então aqui em São Paulo nós temos um dos sequestradores chilenos do Washington Liveto. O Noram Buena ele é considerado, acho que tem até alguns relatos que o próprio Marcola do PCC acabou falando que foi um dos mentores intelectuais deles. Os caras acham romantismo, mentores como se fossem intelectuais. Vai tomar banho, né? Mas enfim, eles... Você soltou um palavrão agora em quase, cara. Tem que me controlar aqui. Né? Tomar o banho... Banho. Seu filho... Parece tiras, né? Da sessão da tarde. Seu filho da mãe vou chutar o seu traseiro. Seu idiota. Seu bastardo. O cara falando boda é faca. É, né? A tradução é light. Seu babaca, né? Às vezes eu esqueço que eu... Tranquilo. Como deputado eu posso falar o que eu quiser. Como secretário o pessoal pega mais no pé. Mas vamos lá. Tá. Esse cara então... E aí a origem deles é exatamente do comando vermelho também. Eles misturaram presos políticos com presos comuns e aí eles começaram a se organizar. Como uma coisa que poderia crescer e se organizar. E foi o que aconteceu. Isso foi sendo negligenciado. E com o crime não se negocia. Não existe negociação com o crime. Você deu... Você deu a mão que é o braço. Que deu o braço. Não tem. Crime se enfrenta. O crime se enfrenta. E aí quando o governador Tartísio me convidou para elaborar o plano de segurança na época do plano de governo eu falei olha aqui a gente vai ter que enfrentar o crime organizado porque São Paulo tá explica. Ele falou não. Eu também acho. Acho que é o que a população espera. E a população enxergava nele um possível governador que teria essa postura. Isso aconteceu logo no início e as nossas ações do nosso planejamento é voltada 100% para garantir a melhora da percepção de segurança pública da população uma série de medidas da nossa gestão estão acontecendo nesse sentido. Os resultados são muito bons. Claro que tem muito a evoluir porque é uma terra rasada mas são muito bons. Eu vou te apresentar alguns números. Percentual do aumento de apreensão de drogas na capital de janeiro até aqui é 133% a mais na região da Cracolândia e 105% na capital. Ou seja, é mais do que o dobro do que foi aprendido no mesmo período do ano passado. número de prisões na região da Cracolândia é mais de 60% de aumento comparado ao mesmo período do ano passado. Então, no que nós estamos investindo? Nós estamos investindo em produtividade operacional. É policial indo para cima mão para cabeça prendendo um criminoso. Foram mais de 15 mil procurados capturados nesse período recorde de captura de procurados e houve um momento que foi um divisor de águas de como o governo do estado iria se portar diante do crime organizado que foi esse caso do Guarujá que está acontecendo. A operação está acontecendo até hoje. do Guarujá do Guarujá